Bem ali já é o buraco. Cai, cai aí, pô! Caramba, tá igual a Candinha do Mundo isso, bicho! Gacha, esgubeta feia aí, hein, moço? É, bicho! Caramba na bruta! Vai indo! Vai, joga barro, papai! A bruta é a bruta, papai! Pareia, não! A bruta é a bruta, papai! Pareia, não! A bruta é a bruta! A bruta é a bruta! A bruta é a bruta! Boa tarde, galera! Hoje é dia 10 de janeiro de 2023! Nós aqui na pega novamente, Joelso aí! É nóis! Aqui no KM 200 e... 13! Ah, mas a galera deu uma patrolada aqui! Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como é que tá aqui! M213 aqui, a carreta deu uma rodada! Patrol deu uma mexida aqui! Com barro brinçoso! Irmãos, coragem! E aí não pode descer muito, não! Tá bem longe, né? A barra aqui tá daquele jeito, viu? E nós andamos no bairro de Godô! E nós andamos no bairro de Godô! E nós andamos no bairro de Godô! Não! Não tem tudo na pernação? Tá! É! 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 Esse buraco aí que tá calçando! É! Esse buraco aí que tá calçando! É! Esse buraco aí que tá calçando! Esse buraco aqui na casa na casa! É! Tem que aqui na casa na casa! Vou botar Primeiro resgate do dia Vou inventar ali Está perto aí? Vixe, nossa Não tem nem meio metro aí Bem ali já é o buraco Cai, cai aí, pô Caramba, está igual Está igual a que é dia do mundo Já acha descoberto feio aí, hein, moço É, bicho Isso aí tem que botar ele para ele meio reto para lá É que aí também é outro Vai por aqui O buraco aí afundo, viu Caramba, velho Galera, está ele ali Está bem pertinho Está bem pertinho ali Mas quando puxar aí ela sai Mas quando puxar aí ela sai Vem para o lado que tem menos barra aqui Dá para traçar aqui mesmo Está? Está melhor Tem menos barra Nossa tração não está Está sem o atuador de tração no caso ali Tem que traçar puxando um pino Vai estar embaixo da bruta Não tem que traçar lá Para aí O barra aqui está menos Para mostrar a nossa tração aqui Dá uma mexida Dá uma mexida Aí Foi Vamos pegar a nossa cintinha Por favor Vamos pegar a nossa cintinha E aí E aí E aí E aí E aí E agora no resgate Na Scania E a chuva aumentou E aí E aí E aí E aí E aí Aí joga barro, papai. Pensando hoje, mas tá levado. Essa mensagem vai ver mesmo. Uma pelada doida na cara da história. É, tá doida. Você já vai, tá morrendo. Segura. Segura. Resgate realizado com sucesso. Dá uma meladinha básica na cara da Scania aí. Faltou a água. Faltou a água. Tá chovendo. Dá uma molhada aí, uma jogada de água aí pra... Alinhar. Chama o motor aí. Melou bem, hein? Lá é... É alto. É alto, né? Vai ter um carote aqui, ó. Tem um carote? Ah, tem um carote aqui, tá. Tem um carote aqui, ó. Aí pra frente tá tranquilo. Tem um carote aqui. Tem um carote aqui, ó. Tem um carote lá. Tem um carote aqui. Tem um carote aqui. Tem um carote aqui pra gente ver, ó. Não, ele não desceu mais ninguém agora, ele chegou lá atrás. Não, não, não. Depois que eu meia pra cá. É. Acabou de chegar aqui agora, viu? Agora aí... Então é o segundo que vai indo. E uma hora em prato que é o cara aí ali. É. Aí teve o 44 também, né? Oi? O 44 com os dois tratos aí em cima. É, o que tá com o direito aqui. Isso. Dá uma lavada na cara da bicha. Vai jogar logo antes que... Vai jogar logo antes que... Greda mais aí. Vai jogar no para-brisa, mano. Mas foi pouco demais essa água aí. Já já, eu acho que é mais. Vamos parar por aqui e continuar já já. É isso aí, pessoal. Rodamos acho que uns 1,5 km. Encontramos mais um amigo aqui da Scania. Um pouco da estrada ali. Tá patinando também. Vamos ver o que que a gente faz aqui. E amigo? Bom? Como é que tá aí pra frente? Como é que tá aí pra frente? Muito molhado. Muito molhado. Meu jeito aqui? Hã? Meu jeito aqui. Tem carro aí na estrada ou não? Não. O que tem pra parar do lado. Ah, do lado. Tá beludo. E aí? Vai. Ah, linha. É. Vai. E aí? E aí, quando acontecer com a outra, eu vou ficar tentando depois ir mais. Eu vou... Eu vou... Aí, daí, eu vou... Eu vou... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá meio seco aqui, não sai nada, não vou sair de água. Pra que se o pessoal levantar, o pneu dele tá mais ou menos também. Bota ele pra cima. É, ele tá vazio, né? Vamos botar. Aqui, ó, ela pode chegar lá, não tem, tá? Tá vindo, lá tá vindo lá, lá tá vindo lá, lá tá vindo lá, lá tá vindo lá mód. Não, não vai dar. Aqui, né? Tá só no outro, aqui tem lá atrás. Vamos lá. 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 Vamos lá, bruta. Véi, segura. Ah, bruta. Saiu, saiu. A bruta caiu dentro do buraco aqui. Saiu. Pera aí, tem uma moto passando aqui Pode passar, senhor Silão, pera a moto passar Aí, vem, pode vir Pode vir Acho que vai pra frente aí agora Aí Aí ele vai sozinho, não vai? Vai, vai Pronto, mais um resgate É isso aí, pessoal Mas retornando aqui pra Uruara Tem um Mercedes Cargado de colchão Desceu no valetão Desde lá de cima de ré Também não sei por que ele Botou pra descer assim Vai ter esperado um pouco antes Desceu de lá A descarga tem que estar tampada No chão aqui Valetão O parceiro tá Tando uma cavada ali Deu uma limpada, né? É Ah, não tá topado diferencial ainda É Se a gente pegar um embalo aí Talvez ele sobe Talvez ele sobe Cadê? A galera do UFC e o que eu não Tá descendo lá Não, não Não passaram por nós, não? Não Não, nós passamos por eles lá atrás Não, não, não É só lá mesmo Tá comendo um barro da porra Não, mas Talvez vai UFC econômico Botando pra descer ali Dentro da bala Tá certinho Esse daí é o que a gente Resgatou lá atrás A uns Sete, oito quilômetros Pra trás aí UFC Oliveiras Chama na volta Ali vem mais um UFC E um contacto Ele tem que descolar lá primeiro Se botar ele estessado Ele não vai sair Vai ficar pesado Ó a lameira aí já Se botar aqui na vitola Aí nós pegamos uma vitolinha Pra ele subir Se ele subir aqui A câmera é que joga ele pra lá Ele tem que descolar primeiro Algum pino aí Se ele começar a vir Você pode jogar pra dentro Ele vai ficar pra dentro O UFC Oliveira UFC O UFC Oliveira botou pra passar aqui do lado E deu uma escuregada Mas tá saindo Pisa meu filho Alinhou Ali vem um Cotait Bora lá No resgate do Mercedão Segura Estica Mercedão aí É o bruto Acende o farol pra nós aí Aê garoto O que que deu ali? Tá vendo lá Tá ali junto A instruções Mas você pisa meu filho Chama na volta Chama Olha Tá andando Tá andando Tá andando Tá andando Chama na barra é ela Tá andando Segura Dá uma récinha pra trás Pra dar um sofinho Dá uma récinha pra trás mesmo Vê se ele vem um pouco Buraco 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 A gente tá bom Aê Aê A rocha agora Vai Chama Vamos A rocha Pelo Vai Vai Mais uma vez Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já. Vai pra frente. Pode engatar aí já. Só um pouquinho pra trás, ó. Volta um pouquinho. Você joga o giro dele, só um pouquinho pra cá. Aí, tá bom, tá bom. Se ele for sair, aí você joga mais. E Chico? Vai. Chão na boca, tá bom, tá bom, tá bom. Vai. Oh, puta da azul. É, tá doido. Vai, vai, vai. Segura, segura. Tá ficando muito no fundo lá. Sai até ele alinhar de novo. Aí. Vai. 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 Tem que jogar um pouquinho. Vai. 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 Ai, ai, ai Deixa reto, pô, ai não vai não, dá jeito aí Deixa alinhada Deixa alinhada, velho Vamos alinhada, vai ver Vamos dar uma analisada aí primeiro Se ele chegar ali, ó Vê se ele tem aqui É bem fundo aqui Se ele voltar e fizer a saída bem, ele sai É, tem que fazer a bitosa aí Vê onde ele volta Ele volta até onde der Vamos lá mais baixo Lá nós temos que estar lá É Ó, velho Não, tá onde der não Não, tá onde der não Pera aí, pera aí, pera aí Volta não, volta não Ele não vem, gente, ó Puxa pra trás, ela não vem não Ela andou bem aí Não Puxa ele pro lado Vem aí A dianteira dele bem aí, ó Pode ir lá Vamos levar lá pra tudo Maravilha Que aí nós falamos aqui E lá o marca vai entrar lá É Veste pneu bom e já existia essa aí Tá ótimo Tinha Vamos dar um direto assim É Vamos dar uma limpada naquele Vamos dar uma limpada aí Nessa lado aí, ó Não, tem que limpar no começo Onde eles começam a subir Vem aí, ó Ele subiu até aqui, ó Ele veio aqui, ó Onde ele veio Vem aqui, ó Vem aqui pra onde for sair Ela pode sair mais descontada, ó É Tem que cavar no centro É Tem que cavar no seco aí mesmo No duro É Nós temos que tentar o giro Essa barranca do lado pra dentro Vamos lá Esse lado aí já está no centro Vou botar aqui agora Pra ele chegando ali Então tá aqui, ó Merda, bruta Bora, bruta Bora, bruta Bora, bruta Bora, bruta Esse enxadão de anão Os caras gostam de enxadão desse tamanho É De cavar poço É fácil pra entrar embaixo do Do bagaço Já é duro aí, viu Aí Vou passar aqui pro lado De uma coisa que está aqui Entrando aqui O que é que vocês estão voltando pra Marabá? Estão voltando já? Oi? Estão voltando Estão voltando Estão voltando Estão voltando Vamos lá Vai pra cá Depois pega um trajeto pra cá Que fica leve, né É bom demais Tá bom, gente Fica até na linha A direção Vamos ver A história da viagem é essa, né É uma história pra contar, né Acho que vai A gente está muito caro A gente vai jogar pra caramba A gente vai jogar pra caramba A gente vai jogar aqui Entendeu? A gente vai quebrar mais aqui, ó A gente vai quebrar mais aqui, ó Vai querer Espera aí Bota aqui Verete aqui, né É Porque eu acho que é ali A gente vai pastar a mão A gente vai pastar aqui, ó Espera aí A gente vai quebrar mais aqui, ó Ele vai ficar de esquerda Deixa quebrar aqui, ó Aqui também Tem que fazer um começo Que é pra ele vir a prosseguir Claro Bom Vai do outro lado, lá 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 Pode estressar ele bem Vai do outro lado, lá 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 Vai sair aí Vai do outro lado, lá 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 Vai do outro lado, lá